E aí pessoal, hoje eu vou estar ensinando vocês a como fazer uma capa para um álbum no tamanho de 25x60 Essa aqui vai ser a capa do álbum Ela ficou no tamanho de 30x70 Vamos lá A primeira coisa que a gente vai fazer é abrir o Photoshop Aqui no caso eu estou usando o Photoshop CS6 A gente vem aqui em arquivo Abrir Aqui está a capa Ela vai ficar aqui ó Com 70 de comprimento, 30 de largura Aqui você vai puxar uma regra aqui ó Travar no 35 ao meio Aqui ela vai ficar com 2,5 cm Aqui também com 2,5 cm Aqui 2,5 cm 2,5 cm Aqui 1,5 cm Mais 1,5 cm E essa maior 2 cm Tem aqui em abrir Não, desculpa Desculpa É... Arquivo Inserir Aí eu vou pegar essa foto aqui Vou inserir ela Vou vir aqui nesse cadeadinho aqui Vou clicar nele Nessa letrinha L Eu vou arrastar para a direita Aumentar a foto Dão um Enter Agora o que eu vou fazer Eu vou vir aqui em filtro Desfoque De movimento Aumentar a foto de movimento Aumentar a foto de movimento Que eu vou deixar em Menos 4 o ângulo E 1458 pixels Aqui E para criar o fundo Para colocar a outra foto aqui em cima Agora eu vim aqui em arquivo Inserir novamente Vou pegar a mesma foto E vou colocar ela aqui Vim aqui no cadeadinho de novo Arrasta para o direito Até o menino ficar aqui dentro Não pode sair dessa linha aqui não Porque se sair Vai cortar a cabeça dele Como aqui vai ser a área de dobra Então não tem problema Ficar essa parte aqui Posso diminuir também se quiser Posso diminuir também se quiser Olha aí Dá um Enter Aí aqui eu vou criar uma Uma camada Uma máscara de camada Vou clicar aqui Vou clicar aqui ó Nessa ferramentinha aqui De degradê Aí voltando aqui Eu vim aqui ó Nessa ferramenta aqui Ferramenta de degradê Vou clicar aqui Vou clicar aqui em cima E aí eu vou Fazer uma saída aqui Beleza A saída ela tira toda aquela marca Dura da foto E fica mais suave Beleza feito isso agora O que que eu vou fazer Eu vou colocar uma outra foto aqui colocar aqui ImportarARQUIV Vou inserir Vou pegar Essa mesmo foto Pode ser essa Pode ser essa Pode ser essa Vou pegar esse aqui Aí é a mesma coisa Aqui clica no cadeado Coloca aqui pra ajustar Beleza Depois de ajustar aqui Aí vem aqui De novo Em máscara de camada Clica aqui de novo Em ferramenta de degradê E faz mais uma saída pra cá O que eu vou fazer Eu vou dar um CTRL T Só pra diminuir um pouquinho Essa imagem aqui Só pra ela não sair fora Beleza Aí feito isso Agora vamos escrever aqui A gente vai vir aqui Ferramenta de texto Pra vertical Vou colocar aqui Miguel Um ano Dou um Enter Agora o que eu vou fazer Eu vou dar um CTRL T Pra me ajustar aqui Vou marcar aqui Vou dar um CTRL T Pra me arrastar a letra aqui Aperto Shift to Alt E puxo Pra aumentar a letra Agora é só o Shift Beleza Aí Dá um Enter Aqui de novo Se quiser mudar a letra Aí vem aqui de novo Ferramenta de texto E aí clica Coloca o mouse Aqui em cima E rola O scroll do mouse Vamos ver aqui Vou clicar em uma letra Aqui Pra você achar uma letra Aqui E aí vamos deixar essa aqui E agora por último Venho aqui novamente Em arquivo Inserir Agora Vou colocar a minha logo A logo tem que estar em PNG Porque senão ela não vai Ela não vai ficar Segura aqui o CTRL O Alt e o Shift E arrasta até Soltou Ajusta aqui A sua logomarca No caso a minha Eu vou colocar Aqui o menorzinho Vou colocar uma logomarca Muito grande também Porque senão vai chamar mais atenção Que é a foto Beleza Agora eu vou dar um CTRL H Pra tirar as linhas E tá pronto A minha diagramação A minha diagramação Da capa Deixa eu só ver aqui Um ANCULO Vou clicar aqui de novo Aqui em pincel Só pra tirar Agora eu dou um F Aperto o F Pro teclado Pra você ver Ela é grande Tá aí Essa capa Pro álbum No tamanho 25x60 Aí o tamanho Da capa Ficou 30x70 É isso aí pessoal Se gostaram Curte o canal E aí Que a gente vai Estar postando Coisas novas Tchau Tchau Tchau